Como é que pode? Aquela camiseta já tá no meio do mundo. Minha filha, toda eleição é isso, mano. Toda eleição é isso. Ela vai morrer de andar pedindo voto e o povo não tá nem valor. Será, meu Deus? Você vai ver. Toda eleição é isso e tem que negar é que comprar voto. Deixa ela vir aqui pra eu mostrar o que é que eu faço. Você viu? Na nossa casa nós queremos ir o outro, né? O namorando com o cara. E diz que ela tá fazendo como isso, distribuindo dinheiro pra todo mundo. Eu não vou não, porque eu não gosto dessas coisas não, mas vai lá, mulher, vai. Meu vizinho ganhou 50 reais com essa mulher. Eu quero ver se ela vai me dar uns 50 pro meu gás. Ai, vai, vai. Vendedora de voto. Nojenta, é você que atrasa o país, diabo. Vendedora de voto. Seu cão. Jabo. Ai, diabo. Pois se ela vir aqui eu mostro o que é que eu faço. Ah, eu quero que ela chegue. Bonito. Que bonito, hein, doutor? Mal começou sua campanha e você já tá comprando o voto por aí. Desisto. Meu voto é coisa séria. Preciso pensar em usá-lo com a pessoa certa. Meu voto vai ser consciente, alguém que queira ver nosso país pra frente. Alguns políticos prometem até o céu, depois é só enrolação. E não precisa insistir, já disse que meu voto eu não vendo, não. Que decepção. Um a zero pra corrupção. Não é preciso enganar pra poder se eleger. Honestidade é o caminho pra poder vencer. E pra tentar se eleger, olha o que você faz. Quer me comprar com 50 reais, mas eu já disse que meu voto eu não vou vender. Isso é falta de vergonha, olhe pra você. Que pra tentar se eleger, olha o que você faz. Quer me comprar com 50 reais. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Nossa, senta. Será a mí, já era? Nessa eleição deu um banho de água fria nesses polipos sem vergonha que quer comprar seu voto, viu? Voto consciente. Voto consciente, gente. Pule água fria mesmo, meta na água. Água, se o camafor comprar seu voto, você joga anis na cara dele, viu? E tchau. Tchau. Não deve comprar voto de ninguém. Quem quiser votar, vota com seu candidato verdadeiro. Eu assino também, vai. Tchau.